Música Olá, de 2011 a 2015 o Disque Direitos Humanos recebeu 100 mil denúncias de violências a idosos. Qual a importância de um serviço como esse? Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nossa convidada é Ana Lúcia da Silva, coordenadora-geral do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Olá, Ana Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, NBR. O assunto violência contra a pessoa idosa é um assunto que está em pauta, principalmente depois dessas constatações, desse número, infelizmente, tão alto, mas o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso tem uma felicidade de estar aqui, porque a velhice e os problemas das pessoas idosas no Brasil ainda é invisível. A velhice ainda está fora da visibilidade da sociedade brasileira e, inclusive, a gente, infelizmente, percebe que existe uma negação do envelhecimento no Brasil, tanto por parte das pessoas que já estão com mais de 60 anos, como aquelas que ainda não chegaram lá. É como se a velhice não fosse o melhor lugar. Então, isso, infelizmente, tanto gera conflitos, como também pode estar permitindo todo esse processo de violência que a gente acaba, infelizmente, tendo conhecimento. Foram 100 mil denúncias. O que representa esse número? É muito? É pouco? Dentro do Brasil e desses anos? A gente não tem como, assim, de forma concreta dizer que é um aumento e que esse aumento é proveniente do quê? Nós temos pouco tempo de observação, é um canal importante. Para que a gente tenha políticas públicas, a gente precisa de dados. E isso aí é um caminho, mas nós não temos como dizer que aumentou a violência no Brasil ou diminuiu. Mas o canal está aberto e as pessoas estão atendendo o chamado e estão informando quando observam, quando convivem, quando vê. Você liga no DISC-100, que é um serviço colocado à disposição da sociedade brasileira. Pode ser feito de qualquer telefone, fixo, celular, orelhão. E não precisa se identificar. Eu acho que isso é também um fato importante. As pessoas precisam realmente comunicar às autoridades. E uma das formas das autoridades saber o que está acontecendo, muitas vezes, nos quartos escuros ou nos cantos dos lotes espalhados pelo Brasil afora, onde o canto mais distante da casa e menos frequentado da casa é onde está o idoso, que isso já é uma violência, precisa ser dito e a gente precisa ter cuidado com os nossos amados. Eu acho que vai depender muito do que cada um de nós, independente da idade que temos, tratar o nosso idoso, seja ele do seu sangue, seja ele vizinho, seja ele um desconhecido. Existe ainda no Brasil uma falta de solidariedade muito grande com as pessoas com mais de 60 anos. Você falou de violência contra o idoso. Vamos falar um pouquinho dos tipos de violência que são praticados contra o idoso. O mais recorrente, ou seja, o que a gente identifica, porque na hora que alguém faz uma ligação no Disque 100 e fala de um idoso que está sendo violentado, está passando por violência, naquele momento o atendente, ou mesmo depois o assistente social que for visitar, ou o agente de segurança, pode chegar lá e constatar mais de uma violência. Então, além de negligenciados, os idosos podem estar sofrendo também violência física, pode estar psicológica, pode... tudo isso pode ter sido porque o interesse do violador é ter o cartão, por exemplo, do benefício, ou querer ou ter acesso a um bem que ele tenha, e aí vem também a patrimonial e a física e a financeira. Então, assim, são diversas as formas que a gente tem identificado de violência dentro, infelizmente, muitas vezes, do lar, junto com a família. E qual o maior tipo de violência identificada? Hoje é a negligência. A negligência? Como é que ela ocorre? Ela é a porta de entrada para as demais. A negligência, a gente compreende negligência, você ter o idoso, nesse caso anterior que eu já tinha falado, que é, você tem um idoso na sua casa, mas o idoso não convive com a sua vida, da rotina cotidiana. É o seu pai ou a sua mãe, você está aqui na casa da frente, e lá no quartinho dos fundos está o idoso da família, que muitas vezes nem é visto, nem se sabe que ele está ali. Então, isso daí já é uma violência. Isso já é uma negligência? Isso já é uma violência. Vai que ele caiu lá, está machucado, ou de repente não comeu, ou colocou a comida, mas sem ter ali aquela preparação, aquele afeto, aquela conversa, aquela inclusão, ele também não vai se esforçar para estar devolvendo alegria ou uma convivência legal para com as famílias. E aí vai, é como se fosse aí a porta, a janela, para que outras violências possam surgir. E a partir da denúncia, qual o papel da Secretaria de Direitos Humanos? A Secretaria tem articulado com os estados e os municípios, que é nos municípios que vive o cidadão, a cidadã, a idosa, o idoso, e infelizmente a sua família ou outros violadores do direito dela, junto com as Secretarias de Assistência Social, de Saúde, toda uma rede, as delegacias, toda uma rede de assistência, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, todas essas entidades fazem o que a gente chama de rede. Então, ela aciona a rede. Os nossos atendentes são qualificados, passam por formação aqui na Secretaria de Direitos Humanos, a gente apresenta para eles o estatuto do idoso, como eles podem estar, muitas vezes, retirando daquela... Quando é o idoso que faz essa ligação? E acaba, às vezes, ficando até também como um espaço de escuta, porque essas pessoas também têm dificuldade de ter parceiros para conversar. Então, muitas vezes, os atendentes dizem, ah, ligou, passou tanto tempo no telefone e tal, ela vai, acho que quase assim, um serviço meio de psicologia. Você falou do estatuto do idoso, quais são os principais avanços que você vê a partir da aprovação do estatuto do idoso? O estatuto do idoso é novo, né, no Brasil, se a gente for imaginar em tempo, né, nós temos de 2003, ele é de outubro de 2003, o Conselho Nacional é de maio de 2012, e o estatuto é de outubro de 2003, em 2010 foi criada uma lei, um fundo, foi criado o Fundo Nacional do Idoso, que é um espaço de contribuição, de doação, de pessoas físicas e jurídicas, inclusive, nós temos no nosso site mais informações, se as pessoas interessadas depois quiserem estar verificando como fazer, destinar parte do seu imposto de renda para o fundo, ou a pessoa física destinar parte da sua renda para doar ao Fundo Nacional, para que a gente possa estar também realizando e investindo em capacitações, em políticas que a gente chama de complementar a política que hoje a PNI, que é a Política Nacional da Pessoa Idosa, que é de 1994, possa estar também sendo ampliada. Então, Ana, que avanços a gente pode destacar? Esse é um, que é de você visibilizar, de você estar apresentando à sociedade o que é que, de fato, existe, né, em relação a este número de brasileiros e brasileiras que crescem a cada dia, de forma acelerada até, né, pelos estudos do IPEA, a partir dos dados levantados pelo IBGE. A velhice no Brasil, ela é feminina, quanto mais idade, mais mulheres. Os homens, infelizmente, morrem cedo pela violência, e aí, depois, né, nessa geração de idosos morria de complicações por uso indevido, sei lá, de cigarro, fumo, estresse e tal, que não vai ser a característica das idosas daqui a mais uns anos, ou, né, de repente a gente vai diminuir essa janelinha aí. E diminui a taxa de natalidade do Brasil. Quando diminui a taxa de natalidade, concentra, claro, um maior número de pessoas com mais idade, o que vai gerar no futuro um Brasil envelhecido, e não mais um Brasil de crianças e adolescentes. Ana, a gente pode falar um pouquinho agora sobre a passagem que o idoso tem interestadual, que ele pode receber também com o estatuto, ver essa regra? Isso. Como é que ela funciona? O estatuto trouxe também essa coisa, que é uma coisa que a gente chama de, poderia até dizer, que dá mobilidade para que o idoso possa estar visitando a sua família, muitos deles saíram do interior, foram morar no urbano, nas cidades e tal, e muitos dos seus familiares, parentes, estão no interior, estão nos municípios, nos estados e tal. E o estatuto, lá no seu artigo 40, ele fala do direito ao transporte gratuito, principalmente esse interestadual. Tem também o urbano, que é a partir lá da carteirinha, que você vai e se inscreve lá no município e tem. Mas no caso deste terrestre, você precisa atender alguns critérios. Esses critérios são chegar com seis horas de antecedência, apresentar confirmação de renda suficiente, só aquela que é até três salários e tal, para você poder ter direito a essa gratuidade da passagem. Mas algumas empresas, infelizmente, pelo Brasil, afora, têm criado algumas dificuldades. E seria muito bom se os empresários de transporte que estão aqui nos ouvindo pudessem ampliar esse tempo para poder disponibilizar nas suas agências de passagem, que eles pudessem estar antecipando a venda dessa passagem com o desconto que pode ter para, além da passagem gratuita, ele pode comprar outra, com 50% de desconto é mais tempo, entendeu? Porque o idoso é ansioso, precisa ir no médico antes de viajar, precisa estar com os remédios arrumados, a malinha também com as roupinhas ou com o que ele for usar ali naquela sua viagem. Então, isso vai facilitar para todo mundo. Agora, Ana, rapidamente, para a gente encerrar a entrevista, quais são os principais desafios daqui para frente com esses números de violência contra a pessoa idosa? Primeiro, eu acho que a gente tem que retomar um pouco daquela convivência intergeracional, dos avós não serem a mãe substituta, porque hoje é assim, o pai e a mãe vão para a lida, vão trabalhar, saem muitas vezes cedo, chega tarde, aí a avó é quem fica na casa, mas não tem domínio sobre aquele seu neto, aquele seu bisneto, porque a referência dele é o pai e a mãe. Então, essa convivência familiar precisa ser menos conflituosa. Os espaços urbanos, que essa é a realidade do Brasil urbano, são casas pequenas, com diversos grupos familiares, onde tem, às vezes, três, quatro gerações. Então, é outro pedido também, que os jovens, que as crianças, possam estar convivendo melhor e mais harmônica com os seus avós, e com os seus, até mesmo começando pelos seus pais. E, principalmente, neste Brasil, com mais idosos, nós vamos precisar que o Estado brasileiro, desde o município e o Estado, possa oferecer espaços de convivência, principalmente nas cidades, nos municípios, onde o idoso possa frequentar, possa ir, possa ter um profissional que lembre a hora do remédio. Eu estou falando para os autônomos e independentes, mas para não ficar em casa sozinho, para não se deprimir, porque vai lá, vai contar história, vai conversar com os amigos, vai repercutir a notícia do jornal, vai cantar, vai se divertir, e isso pode, inclusive, que é o que a gente deseja, melhorar a qualidade de vida, porque não é só o envelhecimento que nós queremos, nós queremos que os nossos idosos e idosas no Brasil, vivam muito e vivam com qualidade. Então está ótimo, Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Nós é que agradecemos, estamos à disposição lá no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, inclusive na rede dos conselhos estaduais e municipais também. E outras informações no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o site da TV NBR em www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau.